Infelizmente não estava assistindo a extração do prêmio, mas em seguida consegui captar a imagem da TV e já fui avisada por amigos que eu tinha sido sorteada. Fiquei muito emocionada. A emoção é grande, valeu muito, estou muito feliz. Bom dia, eu sou a Vitória, aqui de Morredondo, vendi um TVG premiado para a Dona Elis, sou representante. Compre com a gente aqui no Comercial Heinemann ou no Pesquinha Cópias.